Música Olá, bom dia, o que que é? Ô Califo, São Paulo não contratou ninguém, você tá preocupado, é? É verdade? Tá preocupado demais? O Santos também não, então não fica aí preocupado não, porque nossos times estão iguais, iguais. Bom dia, gente, tô chegando, que prazer poder entrar aí na sua casa todos os dias. Às vezes eu falo, o meu netinho fala assim, vovô, eu fui atrás da TV e não te vi. Não viu, mas na frente vê, na frente vê, né? Já chamou a vizinha do lado esquerdo, do lado direito, já? Acho que esse ano ainda não tinha feito esse pedido aqui, não é mesmo? Então, vou repetir mais uma vez, chama o vizinho do lado esquerdo, vizinha do lado direito, chama todo mundo pra ver o nosso programa, fala, Não, o Hernandes tá lá com bem na hora, junto com a turminha dele, fazendo bem, é legal, é legal, tá? Hoje no nosso programa, vamos relembrar histórias de verdadeiras guerreiras. Matérias que passamos aqui durante o mês de outubro, como forma de conscientização da doença, do câncer. E por que trazer de volta essas histórias? Porque achamos importante falar todos os dias, se possível, do câncer de mama e de qualquer doença. Mostrar que a prevenção é o melhor caminho, mas que apesar de tudo, sempre tem alguma saída. E se você não acompanhou, se prepara, principalmente você, mulher. Você vai se emocionar com o nosso programa de hoje, tá bom? Mas antes, vamos dar um pouquinho de risada? Vamos relaxar um pouquinho. O seu cachorro assiste TV? Assiste? Tá vendo a gente aí? Verdade? É, eu tô perguntando de forma séria, é verdade. Eu vou te mostrar um vídeo agora, que foi sensação na internet, de um cachorro da raça Pug, que estava lá assistindo o seu filminho, mas ficou desesperado com uma coisa. Veja só. Eu não sou seu mestre, e se não fosse você, nada disso não aconteceria. Cachorro mal, cachorro mal. Cadê o cachorro, Pabllo? Onde foi? Cadê ele? Você viu só? Ele quis saber para onde o cachorrinho da TV foi. Muito bom, que bonitinho. E se o seu bicho faz alguma coisa engraçada, mande pra gente o nosso WhatsApp, 18997307493. Aí manda o seu nome, manda a cidade, o nome do bichinho, tá bom? E a gente vai mostrar aqui, a gente vai mostrar. É sempre bom a gente ver um animalzinho assim, dessa forma que vimos agora, né? Bom, no mês de outubro do ano passado, a nossa equipe do Bem, o nosso programa do Bem na Hora, foi até a cidade de Jales. E lá, conhecemos histórias bem bacanas de pessoas que estão superando a doença e alertam para o diagnóstico precoce. Veja a reportagem. No alojamento do Hospital do Câncer de Jales, mulheres que vieram de diferentes cantos do país em busca de tratamento. As bonsagens de Dona Ursulina mostram um dom que vem se aperfeiçoando cada vez mais. A dona de casa, de 68 anos de idade, tem a mesma dedicação na luta contra o câncer. Há dois meses, neste alojamento do hospital, ela está na fase final do tratamento da doença, que descobriu há menos de um ano. Eu fazia um tempinho já que eu tinha um carocinho bem em cima da mama, né? E eu achei que era por causa da reposição hormonal. Não liguei muito. Aí, um dia eu pensei, não, eu vou fazer mamografia para ver, né? Fiz mamografia, fiz outra ação. Aí, o doutor ficou brabo. Demorei demais, né? E a mamografia também demorou um pouco para ver o resultado. Aí, ele fez a biópsia e constatou. E a senhora foi bem tratada aqui? O que a senhora achou do alojamento? Nossa, aqui é fora de sério. É como se a gente estivesse em casa. Tem muitos amigos e a gente faz muita amizade aqui. É um lugar, assim, tranquilo. A gente sente uma paz. O sonho de Dona Ursulina e de outras mulheres que passaram por aqui é um só. Poder tocar o chamado sininho da vitória, que só quem encerra o tratamento pode. Qual que é a emoção de tocar o sino, a senhora acha? Ah, eu acho que... Sei lá. Choro, lágrimas. Muita emoção. E alegria. Para não deixar espaço para a tristeza, vale se distrair com joguinhos e brincadeiras. O lema por aqui, eu já aprendi, é manter a cabeça erguida. Jogar dominó, assistir TV e cuidar dos animais. No alojamento, a ideia é fazer com que todos se sintam em casa. A dona Zilda, gente, tem 56 anos de idade, está há um ano fazendo tratamento e ela veio de Miranda, Mato Grosso do Sul. Como que foi essa descoberta? Eu descobri que eu tinha o nódulo, né? Não sei. Descobri fazendo aquela... O toque, né? O toque, isso. Só que aí eu não comentei com ninguém, sabe? Eu fiquei... E no tempo, meu marido estava com problema de saúde, então eu estava cuidando dele, gente. Aí, depois foi que eu resolvi ir ao médico. E constatou, né, mesmo o nódulo. A gente sempre espera que não é, né, aquilo. Mas, infelizmente, foi. O médico já falou diretamente pra mim o que era e que precisava fazer uma cirurgia. E aí, eu fui encaminhada pra Campo Grande. Aí, eu ia iniciar o tratamento lá e de lá foi... A gente resolveu vir pra cá. E a senhora gostou daqui? Nossa, demais. E me fala uma coisa, a senhora gosta de cuidar dos animais daqui? Gosto. Do alojamento, hein? Gosto, porque eu sempre gostei de animais, né? Eu tenho em casa também. Tenho cachorro, tenho gato, tenho papagaio, tenho três papagaio. Porque lá onde eu moro é Pantanal, né? Agora você imagina. Então, eu gosto de cuidar, dar atenção. E ajuda um pouquinho a distrair a cabeça. Nossa, demais. É uma terapia pro povo daqui. Tem pessoas que não gostam, não. Mas a maioria gosta e se sente bem, né, com o animalzinho por perto. A Ivone é bem nova, gente. Tem só 39 anos de idade, né, Ivone? E ela descobriu o câncer em dezembro do ano passado e começou já, neste ano, fazer o tratamento. Tá no final já do tratamento? Tá. Como que é a sensação de já estar na fase final? É muito boa. É? Ter passado por tudo já, né? Fica uma sensação de alívio? Fica. O tratamento é muito forte, né? As quinas, as rádios. Enquanto a termina, né? Muito bom. Fazer as malas pra voltar pra casa aqui, isso tem um significado mais que especial. Quem passa pelo alojamento deixa a mensagem de fé para os que estão chegando. O tratamento tá aí pras pessoas não desanimarem e ficarem sempre de cabeça erguida, não ficarem chorando, não. Triste, não. Porque a gente tem, tá no assim de, é, alegre, tudo, é, o tratamento vai bem melhor, sabe? A gente não deve entristecer, não ficar sem comer, sem dormir, nada não. Ergue a cabeça e vai em frente. Faz o tratamento que tem tudo pra dar certo. Ergue a cabeça que tudo vai dar certo. É isso mesmo, Zilda, acho que pra tudo nessa vida, né, esse ditado vale a pena. Sabe aquela coisa? Ergue a cabeça, vai em frente, pensamento positivo, fé, é isso. A emoção da nossa equipe, neste dia, foi uma das maiores. Conversar e estar perto dessas mulheres guerreiras é um aprendizado. É tudo que elas, e tudo aquilo que elas falaram, se elas pudessem, elas dariam um único conselho. Prevenção. A gente falou aqui, e é sempre bom repetir, a doença descoberta em fase inicial tem até 90% de chance de ser curada. É muito, não é? Dona Ursulina, muito obrigado pelo seu depoimento, muito obrigado. Eu espero que a senhora esteja curtindo muito a vida, viu? Muito. Ela estava prestes a receber alta da oncologia. Ah, que bom isso, né? Que bom isso. Fico muito feliz. Até me emociono, viu? Até me emociono. Bom, e agora você fica com esse alerta sobre a importância dos exames preventivos. Ouça. A conscientização por meio da beleza. Na campanha Outubro Rosa, a VCC, Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Jales, decidiu usar o crochê de maneira inusitada, para chamar a atenção sobre a importância do diagnóstico precoce. Uma a uma, as árvores do Hospital do Câncer foram enfeitadas com cores e muita beleza. Além de vice-presidente, Ana Maria é responsável pela fundação da VCC. A experiência de já ter passado por um câncer de mama é usada no alerta para a prevenção. Eu, assim como outras amigas aqui mesmo da VCC, nós tivemos a sorte, vamos dizer, de sobreviver a um câncer graças à prevenção. Então, há 12 anos, quando a gente fez a fundação dessa associação, além do objetivo de estar fazendo o acolhimento aos portadores de câncer, a gente teve já essa preocupação com a questão da prevenção. Este médico reforça a mensagem. Realizar exames preventivos e ter confiança no tratamento pode fazer toda a diferença para quem quer vencer o câncer. Quanto antes você diagnostica a doença, mais fácil é o tratamento, menos doloroso é o tratamento. O otoburroso é bom para lembrar as pessoas que precisam fazer prevenção. Mas essa prevenção acho que tem que ser todo o tempo. E para quem se lembra de Dona Ursulina, o grande dia de tocar o sino da vitória contra o câncer de mama chegou. Toque este sino três vezes, assim todos vão saber. Seu tratamento foi concluído. Esta fase terminou. Siga o seu caminho. A conquista de Dona Ursulina é a esperança de outras pessoas que estão iniciando o tratamento. Ana Carne, ela está num momento um pouco difícil agora, porque ela acabou de descobrir o câncer. Como é que você descobriu? Eu fui fazer um exame de mamografia na carreta de Barretos, que foi até a minha cidade, né? Que é Guararapes. E aí eu tinha já passado pela ginecologista e ela me falou para mim fazer essa mamografia e para me aguardar a carreta que ia até a cidade. Aí eu fiz o exame, em quatro dias ligaram na minha casa, pedindo para mim fazer outra mamografia e uma ultrassom no hospital de Fernandópolis. Eu fui, fiz a biópsia e constatou que eu estava com câncer de mama. Foi um choque para mim, para a minha família, né? Para todos nós lá de casa, amigos, parentes, conhecidos. Veio aquele desespero, mas quando eu cheguei ao hospital, aí me falaram para mim me tranquilizar, que eu ia ser muito bem tratada, que ia ter o tratamento, que... O coração fica apertado nessa hora? Sim, sim. Junto um monte de emoções, assim, ao mesmo tempo. Tristeza, alegria de estar aqui sendo bem tratada. Estou confiante que vai dar tudo certo. Eu vou fazer meu tratamento tudo certinho. E, se Deus quiser, eu vou ter a cura e vou tocar o sino aqui do hospital. E como diz o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Então, minhas meninas, vamos fazer os exames preventivos. Vai lá, conversa com o seu médico, peça todos os exames. É muito importante fazer exames preventivos. Podem fazer toda a diferença para quem quer vencer o câncer de mama, viu? Não queremos falar sobre prevenção apenas durante o mês de outubro, que é todo dedicado à causa, mas em todo ano, todo ano. Dona Ursulina, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu espero que a senhora esteja curtindo muito, realmente, a vida neste ano, viu? Sei que a senhora realmente é uma grande guerreira. Eu vou dando uma pausa aqui no Bem na Hora, rapidinho, porque no próximo bloco vamos rever a ação de um grupo de amigos que deu um dia muito especial a mulheres que enfrentam a doença. São pessoas, como dizia minha tia, de beijar e de guardar. É já, já! Voltamos com o Bem na Hora. E quando falo que existe gente boa nesse mundo, muita gente pode achar, e até não acreditar, né? Porque é só ver o lado ruim das coisas. Pois hoje o Bem na Hora vai mostrar essa emocionante iniciativa que acendeu o sorriso no rosto de mulheres com câncer. Dá uma olhada, mas agora atenção mesmo nessa matéria. Eu quero a sua atenção. Aí depois a gente comenta junto. Quer ver? Roda! Maquiagem, cabelo e um sorriso no rosto. Para estas mulheres, tudo isso tem um significado para a Ládio Especial. Todas as convidadas para esse dia de beleza são pessoas que passaram ou ainda passam pelo tratamento contra o câncer. A iniciativa é desta maquiadora que perdeu a mãe para a doença e por isso decidiu proporcionar a ação que visa levantar o astral dessas mulheres. A minha mãe, ela teve câncer de mama e como ela veio a falecer, muito jovem, aos 54 anos, eu não tive oportunidade, porque na época eu não trabalhava com isso. E então, eu resolvi fazer essas ações anuais, né? Então eu comecei fazendo na CTO, mesmo na Santa Casa, acho que fiz dois anos lá. devido a este problema que eu tive, né? Na minha casa mesmo, assistindo todo o processo. Então eu resolvi, faço isso todos os anos. E é uma maneira de levar alegria para essas pessoas. Com certeza. Pelo menos um momento de alegria elas estão tendo, né? O evento também chama a atenção para a campanha Outubro Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama. E foi só a Ítala falar do projeto para mais pessoas se juntarem a essa corrente de solidariedade. Eliane trouxe as perucas feitas com cabelos naturais. Eu me prontifiquei rapidamente, né? Porque é um trabalho que eu amo. Quando eu pego, eu falo, não é nem cliente, é uma paciente, né? A autoestima vai colaborar muito no tratamento dela. Então, ela sai outra, ela sai realizada, ela sai glamurosas de lá de dentro. Um momento de autoestima com direito à sessão de fotos. Tão marcante quanto a data do diagnóstico da doença, o dia de hoje promete ser inesquecível, só que de forma positiva. Registrar tudo isso tem um gostinho especial para a Érica, que há 10 anos trabalha com fotografia. É importante levar para elas o sorriso, a autoestima delas, quando elas veem a foto pronta, elas ficam super felizes. Eu me sinto bem poder fazer um pouquinho, nem que seja um pouquinho, para elas se sentirem mais vivas, mais sorridentes. Ítala, eu acho que falei isso no dia que colocamos essa matéria no ar, mas eu vou repetir, vou repetir. Eu tenho certeza que a sua mãe, onde estiver, está muito, mas muito feliz por essa atitude. Porque é importante você cuidar da autoestima neste período tão complicado. E nada melhor ser feito por quem acompanhou de tão perto o que é o câncer de mama. E as meninas que já são lindas, ficaram mais lindas ainda. Adorei muito mostrar o trabalho de vocês e pode ter certeza que este ano nós queremos ver mais atitude do bem como esta que nós vimos agora. Muito legal, muito legal mesmo. Mas antes de continuar com o Bem na Hora, nós temos mais um recadinho. E muito bom para você, quer ver? O Super Mufato faz bem feito e negocia melhor para você dar um show de economia e encher o seu carrinho. Aproveite as ofertas exclusivas do Clube Fato e veja o desconto na hora, no caixa, direto no cupom. Então, não pega mais tempo e corra para aproveitar essas promoções. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Mufato. É preço baixo, ainda mais baixo. Vem! Batata doce roxa, manga palmer, abóbora cabotiá, 48 centavos o quilo. Laranja Bahia, 3,98 quilo. Maçã gala, 5,98 quilo. Ovo branco com 30 unidades, 6,98. Filé de peito seara, 1 quilo, 7,98. Café Laçatea, 500 gramas no Clube Fato, 6,98. Mufato, é barato mesmo. Você já sabe, para dar um show na sua dispensa com muito desconto e economia, venha para o Super Mufato. Faz bem feito. Tá show! Aí vocês conheceram um pouco da história dessas meninas que proporcionam esse dia de princesa para mulheres que passaram ou estão enfrentando algum tipo de câncer. E agora, você aí de casa vai conhecer quem são essas mulheres que eu gosto de chamar minhas guerreiras. Veja só! Rosângela Bespo da Silva Mendonça, 45 anos de idade, operadora de caixa. Cristina Medina Costa Ferreira, 39 anos de idade, manicure. Mônica Marucci Rocha, 34 anos, auxiliar de enfermagem. As três mulheres convidadas a participarem do dia de princesa proporcionado por este Esquadrão do Bem, tem em comum o infeliz diagnóstico de câncer. Rosângela é da cidade de Birigui. Ela iniciou o tratamento há três meses e logo viu os cabelos começarem a cair. Por mais que não se achasse vaidosa, ficar careca foi um processo doloroso, tanto quanto descobrir o câncer de mama. É difícil de ir para fora o que a gente sente. É muito difícil. Eu ainda choro, mas graças a Deus eu estou em uma fase boa. Já passei. Mas eu lembro que no dia é muito difícil, muito difícil mesmo. Perde um pouco o chão, né? Perde tudo. Estava eu e minha irmã na sala do médico e ele falou para mim, olha, ele falou para mim, não adianta chorar porque você não vai morrer. Mas você não pensa nisso, você pensa sempre no pior. Mas uma coisa que eu gostei muito que o médico me falou, ele falou assim, hoje em dia o câncer não mata, é muito difícil o câncer que mata. Mas ele falou, a cabeça da pessoa mata muito. Isso me marcou, sabe? Porque você tem que ser forte, você tem que ser otimista, pensar no futuro, assim, mas sempre com otimismo. E graças a Deus essa fase passou. Eu acho que é uma lembrança que eu vou ter sempre. Eu tinha um cabelo lindo, assim, enrolado, sabe? Não sou muito vaidosa, mas eu gostava muito do meu cabelo. E, sei lá, eu me olho no espelho e às vezes eu não me conheço. Hoje não. Eu choro, mas não é assim, de tristeza, do que eu passei. Mas hoje, graças a Deus, eu estou super bem. Meus filhos, todo mundo encara numa naturalidade. O apoio da família e dos amigos tem ajudado na superação de todos os desafios que a doença traz. Graças a Deus, graças a Deus, da minha família, das minhas irmãs, meus irmãos, meu marido, me ajudou muito, minha filha, eu tenho um menino também. E eles sempre foram, assim, muito tranquilos comigo, sabe? Nenhum momento eles ficaram, assim, fracos, todo mundo otimista. Tenho bastante amigos também que me ajudaram bastante. Pra nós, assim, foi muito difícil. A gente ficou sem chão, porque nós sempre fomos, assim, muito unidos. Nós somos cinco mulheres e três homens. Então, assim, as meninas, principalmente, todos somos unidos. Mas as meninas, a gente faz tudo junto. E, assim, a gente tinha acabado de perder a minha mãe. Então, a gente, assim, se grudou mais por conta de não ter a minha mãe. Aí acontece isso, foi mais ainda pra gente se unir. A gente, assim, por causa de uma coisa ruim, pra nós, assim, foi uma coisa boa, porque mais ainda a gente se uniu. Já Cristina é da cidade de Andradena e acaba de terminar a quimioterapia. A doença no ovário foi descoberta quando ela fazia um exame de gravidez. Ao invés de uma boa notícia, veio o diagnóstico de muito sofrimento. Eu achei que eu tava grávida e eu não contei pra ninguém. E fiquei um mês e meio, mais ou menos, né, esperando pra dar o tempo de fazer os exames. Aí fiz em uma clínica e deu positivo. Aí fiz em outra pra confirmar e deu positivo. Aí foi uma alegria, né, e essa alegria se tornou um pesadelo, né. Já tava três meses de gestação, entre aspas, pegou e desceu pra mim. Aí fiquei desesperada, fui ao médico, tudo, e eles fizeram os exames e não tinha neném no útero. E viram uma mancha do lado direito. E ele falou que provavelmente poderia ser gravidez tubária, né. E que não seguia gravidez, por causa que, como é de um milímetro, uma espessura de um dedo, a criança não sobrevivia. E se eu tentasse, era perigoso dar uma hemorragia e acontecer algo pior. Aí eu tive que fazer a cirurgia, achando que era o bebê, né. E eu, assim, falei, eu vou fazer um aborto e eu não queria fazer. Aí ele falou que ele não tava me dando opção, que eu tinha que fazer. Aí fiz a cirurgia com muita dor. E quando, dez dias depois, ele me liga, me chama no consultório dele pra dar a notícia, né. Que não era mesmo um bebê, que era um tumor. Mas a doença não apagou o sonho de ser mãe. Eu vou adotar uma criança, eu quero adotar. Sempre eu quis, mesmo se eu engravidasse, né, tivesse meu próprio filho, eu queria. E é isso, né. A vida da gente é idas e vindas, né. Mônica é de Arasatuba e terminou o tratamento de câncer há cinco meses. Tudo começou quando ela percebeu um nódulo no seio durante a amamentação. A primeira coisa que eu pensei quando eu peguei o resultado do exame foi, eu vou morrer. Quem vai ficar com meus filhos? O que vai acontecer? Me sente muito medo. Eu sabia o que vinha, né, pela frente. É muito medo. Medo mesmo, desespero. Eu passei umas duas semanas chorando muito. Até que meu marido me deu muita força. Ele falou, a gente luta ou a gente senta e fica. Então a gente resolveu lutar. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje, elas têm motivos para se sentirem radiantes pela força que demonstram em cada batalha. Guerreiras contra o câncer, elas aproveitam esse dia de beleza para comemorar as vitórias que já alcançaram e fortalecer a autoestima. Para a gente é importante, porque a gente se sente muito, a gente se sente um pouco feia, né? Porque a gente vai perdendo pedaços da gente. A gente perde a mama, que nem eu perdi minha mama. Perdi meus cabelos. Então a gente se sente um pouco mal, né? Então esse cuidado com a gente é bem legal. Eu gostei muito. Fiquei muito feliz. Pense uma mulherada porreta, duro na queda, guerreiras. Foi um prazer abrir o bem na hora para contar a história de vocês. Eu tenho certeza que serviu de inspiração para muitas mulheres que estão em casa agora e talvez enfrentando o mesmo problema. Um lindo 2018 para todas. Aplausos, Ronan. Aplausos, gente. Que bom, que bom. Aplaudir vocês. Vocês merecem todos esses aplausos aqui do nosso programa do Bem na Hora. Ah, está terminando o programa, gente. Está terminando. Ah, que teminha. Ah, vou ter que ir embora. Não tem jeito. Mas eu volto amanhã, eu volto amanhã. Agora tem aqui mais um ditado hoje. Vamos ver qual que é isso aqui. Olha, é o seguinte. Preste atenção no que vou dizer. O sacrifício é o intervalo entre o seu objetivo e a sua glória. Eu vou explicar. É verdade, é verdade. Porque às vezes você fala, gente, mas estou fazendo tanto sacrifício. Calma, você vai conseguir a glória. Mas o sacrifício vem antes, né? Depois você comemora. Legal? Fique com Deus. Obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta. E eu vou te esperar, hein? Fique agora com o momento Amor e Cuidado. E logo em seguida você fica bem informado com o SBT Interior, a primeira edição. Tchau, até lá. Se a gente colocar a nossa apenhação, vai dar tudo certo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.